Me diga uma coisa, Jefferson. Pega aí, como é que tá a sua vida, o que você tem feito? Estou bem, achei falta de cuequinha, porra, deixa eu ver. Eu vi que você andou fazendo um book de cueca, mas o que foi aquilo? Eu ando um pouquinho bebo, velho, um pouquinho bebo. Você anda se alcoolizando, né? Não, ando não, ando não, garoto, ando não. Mas por que todo mundo disse, anda bebendo pra cacete? Não, eu bebi boquinho, a minha pele tá mudada, papai. Estou chodeiro agora, estou chodeiro. Você tava o quê? Chodeiro. E tava namorando com quem que eu nunca soube? Com uma menina. Uma mole, né? Uma menina ou um menino? Uma menina, é, porra. Olha, futuramente, você vai conhecer a minha namorada. Você tá alcoolizado, o cheiro de pau, ele tá bêbado, o cheiro da cachaça batendo aqui. Futuramente, você vai conhecer a minha namorada. O que é isso aí, hein? O que é isso aí, hein, Valdir? Presente. De que? Esse bujão é de que? Presente da vizinha. Eu vendo bujão, eu vendo. Tenho certeza que Valdir tá ficando com fato. Valdir tá ficando com fato, mas não tá? Será? Eu tô sentindo isso de uma boa. Valdir tá ficando. Opa. Opa.